Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Vilma e olha só a fofura que eu vou te ensinar hoje. Eu vou ensinar você a fazer um lindo porta-retrato em formato de bebezinhos, que eu chamo de Babies Fantasias. No caso hoje, eu vou ensinar você a fazer esse modelinho aqui, que é um leãozinho. É bem fácil de fazer, bem rápido e você vai gastar bem pouquinho para fazer. Lembrando que são 22 modelos diferentes para você usar a sua imaginação, a sua criatividade e fazer lindas peças de artesanatos, como quadros, cadernos, pastas ou aonde a sua imaginação te levar. Quer aprender? Vamos, então, ao passo a passo. Tenho aqui, já, então, todas as pecinhas para montar o nosso leãozinho. Eu passei aqui tudo para o EVA, olha, em cada peça eu passei giz pastel para dar um sobreado bonitinho. E eu vou fazer o seguinte, aqui é a perninha, eu vou passar cola aqui, olha, nessa perninha aqui. E vou fazer aqui uma dublagem no EVA, para poder ficar uma peça mais firme, tá? Olha só. Então, eu vou fazer isso, aí fiz isso com a perninha. Agora, eu vou fazer isso com os bracinhos. A mãozinha no molde, você vai encontrar a mãozinha assim, o molde assim, tá? O que você vai fazer? Você vai recortar aqui no meio, olha. Aí, vai ficar a mãozinha esquerda e a mãozinha direita. Você vai passar cola aqui na pontinha, olha, e vai colar aqui, certo? Bem aqui embaixo nessa manguinha. E você vai fazer a mesma coisa, ó, você vai passar cola. Vai passar cola aqui. E aí, vai passar cola aqui. E colar no EVA. Certo? Então, aqui a gente tem os dois bracinhos e as perninhas. Aqui na perninha, tem essa parte aqui, olha, que é o detalhe da patinha, tá? Você vai passar cola aqui. Nos dois. Colocando esses detalhinhos aqui na patinha. Olha, ficou assim dessa maneira, tá? Aqui a gente tem o rabinho. O rabinho aqui tem essa parte aqui, bem aqui nessa pontinha, essa pontinha aqui mais fininha. Você vai colar esse detalhe aqui. Esse detalhe do rabinho. Certo? O corpinho, essa parte aqui, você vai colar a barriguinha. Assim, dessa maneira, olha. Certo? Aqui atrás, pra poder dar um volume nessa barriguinha, nesse corpinho. Você vai cortar aqui, olha, um pedacinho de EVA e vai colar aqui atrás. Certo? Aqui é o corpinho. Você vai pegar um outro pedacinho de EVA, vai passar cola aqui todinha, olha. E vai colar. Certo? A orelhinha. Eu já tenho uma aqui prontinha, olha. Você vai passar cola aqui na orelhinha. E você vai colocar essa parte aqui, marronzinha, olha. Você vai fazer isso nas duas orelhinhas, tá? Depois que você fez tudo isso daqui, você vai recortar tudo em volta aqui. Esse excesso aqui do EVA, tá bom? Na perninha, nos bracinhos. Olha, já tenho aqui todas as pecinhas aqui já recortadinhas, né? O que você vai fazer agora? Agora, você vai montar. Olha, a posição das perninhas é assim. Você vai passar cola aqui, olha. Vai passar cola. Lembrando que esse modo de fazer o corpinho é igual para todos os bichinhos, tá? O que vai mudar somente é a cabecinha, tá? Então, você vai colar aqui, olha. A perninha no corpinho. A mãozinha, você vai colar aqui em cima, olha. E por trás, olha. A mãozinha direita e a mãozinha esquerda. Certo? Assim, dessa maneira. Olha só que bonitinho que já está ficando o nosso leãozinho. Aqui, você vai colar, né? Já colei aqui o rabinho. E você vai posicionar aqui o rabinho aqui atrás, olha. Olha só que bonitinho. Agora, a gente vai para a parte da cabecinha. O que você vai fazer? Aqui, eu tenho as pecinhas aqui todas cortadinhas, olha. Essa parte aqui tem essa e tem o topetinho do leãozinho. A gente vai posicionar esse topetinho bem aqui em cima. Bem aqui em cima da cabecinha aqui, olha. Assim, dessa maneira, tá? Agora, para você fazer o porta-retrato, eu vou colocar aqui, vou colar aqui um acetato. Esse acetato é uma folha, você acha em papelarias, olha. É um acetato. Aqui é o tamanho de uma folha de sulfite, né? A quatro. Com uma folha, você vai conseguir fazer quatro porta-retratos, tá bom? Então, aqui eu já tenho uma parte aqui já cortadinha. O que você vai fazer? Olha. Você vai posicionar aqui, certo? A cabecinha. E vai passar cola, olha. Cola aqui em toda a parte de trás da cabecinha, olha. Depois que você fez isso, você vai recortar. Como eu disse, esse acetato aqui, você encontra em papelarias. Você pode comprar de pacote fechado, pode comprar somente por folha, tá? Como eu disse, uma folha, você consegue fazer quatro porta-retratos. Certo? Olha, ficou assim, dessa maneira. Agora, a gente vai posicionar aqui as nossas orelhinhas. Então, você vai passar cola aqui na pontinha da orelhinha, certo? Vai colocar aqui e a outra também do outro lado. É bem simples de fazer esses porta-retrato e fica uma gracinha. E como eu disse no começo, né, da introdução do vídeo, se você não quiser fazer como porta-retrato, como porta-retrato, você pode fazer esses apliques aqui, desses babies fantasias, pra decorar cadernos, quadrinhos, como eu mostrei pra vocês. Tá? Então, você já fez isso. O que você vai fazer aqui? A gente tem a juba do leão. Essa juba do leão aqui, você vai fazer o seguinte, olha. Você vai colar somente, passar cola somente da metade pra cá, assim, tá? Olha. Não vai passar cola todinho, não vai fechar tudo, que é pra poder a foto poder entrar depois. Então, você vai passar cola aqui, ó. Bem aqui na beirinha, tá? E vai colar aqui na juba. Olha, aqui ficou a abertura pra gente poder colocar a foto. A foto, eu imprimi uma foto. Olha, somente do rostinho do bebezinho, da criança, tá? Eu imprimi essa foto aqui em papel fotográfico na minha impressora mesmo, tá bom? Mas se você quiser mandar revelar a foto, você pode também. Mas aqui eu fiz na minha impressora. Essa foto aqui, eu fiz na medida de 12,5 por 12,5, tá bom? E eu foquei aqui mais no rostinho da criança. Então, o que você vai fazer? Aqui eu tenho um círculo que eu cortei no acetato também. Esse círculo aqui, ele tem a medida de 8 centímetros. O que você vai fazer? Olha, você vai posicionar esse acetato aqui, olha. Vai ver direitinho aqui, posicionar direitinho, centralizar bem o rostinho da criança. E o que você vai fazer? Você vai riscar, olha. Você vai riscar. Fazendo assim, dessa maneira, nessas medidas que eu tô te passando, vai caber direitinho aqui, nesse círculo aqui do vazado da nossa cabecinha, do bichinho, tá? Do nosso leãozinho. Então, agora aqui, você vai recortar, olha. Onde você fez a marcação do círculo, você vai recortar, porque a gente vai querer somente só o rostinho mesmo, tá? Olha, então, você vai fazer assim, dessa maneira. Olha, agora aqui, nessa abertura aqui que você deixou, você vai colocar a fotinha, olha. Olha que bonitinho, olha, cabe certinho. Olha só que bonitinho. Que fica o bebezinho, o rostinho do bebezinho aqui, na cabecinha do leãozinho. Agora, o que que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, aqui você já tem um corpinho pronto, e você vai colar aqui, olha. A cabeça no corpinho, olha como é simples. E aqui, como eu disse, o modo de fazer o corpinho é igual pra todos os bichinhos, tá? Pra todos os babies fantasias. Olha só que bonitinho aqui. E o nosso leãozinho aqui já está prontinho. Olha só que bonitinho. Pra você fazer a base, pra ele ficar em pezinho, você vai precisar de um círculo de papelão, tá? De 7 centímetros. Aqui, eu já colei com EVA, e você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Então, aqui você vai passar cola instantânea, nessa base aqui de papelão. Vai segurar um pouquinho. Certo? E aqui você vai recortar, olha. Você vai recortar aqui o excesso, certo? Então, aqui a gente fez um sanduichinho de papelão com EVA dos dois lados. Aqui em volta, eu vou colocar uma pasta manaria. Que é pra poder fazer o acabamento final, tá? Olha, bem simples de fazer, bem facinho. Como eu disse, o modo de fazer o corpinho dos baby fantasia, são todos da mesma maneira, tá? O que vai diferenciar é somente a cabecinha. Lembrando que os moldes estão disponíveis na minha apostila babies fantasia, tá? São 22 moldes, e tem um brinde também pra você. Um brinde surpresa. Nessa apostila. Olha, então, aqui já está a nossa base pronta. O que você vai fazer agora? Aqui, eu cortei um palito de churrasco, na medida de 17 centímetros, e forrei aqui esse palito com fita de cetim. Você pode fazer com EVA também, tá? Mas aqui eu fiz com fita de cetim. Aqui eu tenho uma pequena tirinha, bem pequenininha, olha. Ela tem 5 centímetros de comprimento, e tem mais ou menos, menos de 2 centímetros. O que você vai fazer? Você vai passar cola aqui, olha. Passar cola. E vai enrolar essa tirinha aqui, olha. Vai enrolar essa tirinha. Vai fazer um rolinho assim, olha, na pontinha. Nesse palito de churrasco, nesse palito de churrasco, forrado com fita de cetim, tá? O que você vai fazer agora? Agora, você vai fazer o seguinte, olha. Você vai centralizar bem aqui no meio, e vai passar cola aqui, olha. E vai segurar, ó. Segura até você perceber que colou, tá? Olha, vai ficar assim, então, dessa maneira. O que você vai fazer agora? Agora, agora você vai pegar o leãozinho. Vai passar cola aqui em cima, olha. Nessa parte aqui. E você vai colocar aqui o leãozinho. E vai colar aqui, ó. Certo? Essa aqui fofura, então, que ficou aqui o nosso leãozinho já prontinho. E se você não quiser fazer assim com o rostinho de bebê, você tem essa outra opção aqui, fazer um rostinho de EVA. No caso, esse aqui eu fiz um quadrinho, mas você pode fazer cadernos decorados, lindos artesanatos, usando os moldes dos babies fantasias. Que, ao todo, são 22 modelinhos diferentes. Tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou e quiser adquirir a apostila, eu vou deixar aqui abaixo o meu contato para você pegar todas as informações. Eu espero muito que você tenha gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!